O meu nome é Ana Marques, eu sou investigadora responsável pelo projeto FitoEnergy, a ser desenvolvido na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, em colaboração com o LEPAB da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O projeto visa a revegetação de solos contaminados com metais pesados, através da aplicação de estratégias de fitorremediação, aproveitando a biomassa que é gerada para a produção de produtos com valor energético, nomeadamente óleos, bioetanol e biodiesel. Um objetivo principal do projeto é deslocarmos a utilização de solos agrícolas com potencial para a produção alimentar e passarmos a usar solos que à partida não têm outra utilização, que estão contaminados, poluídos como tais, e usar esses solos para a produção energética. Para além de percebermos de facto se isto é viável, se as tecnologias conseguimos otimizá-las e se conseguimos de facto produzir os biocombustíveis em causa, o projeto tem também como principal objetivo fazer um estudo da viabilidade ambiental, social e económica desta produção e perceber se depois ela pode servir como um contraponto para complementar as bioenergias que existem atualmente. Obrigado. 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 Obrigado.